Fala galerinha do meu canal, beleza? Comigo tá tudo bem? E gente, o vídeo de hoje eu quero mostrar uma loja que eu descobri aqui na minha cidade, não sabia, né? Estive lá, fiz a visita, tá? Nessa loja, ganhei peixe, gente. Então aguarda aí que no final desse vídeo eu vou mostrar os peixes que eu ganhei, tá bem? Enfim, gente, fui lá, tá? Fiz a visita, infelizmente não deu pra gravar a nossa conversa que eu tive com o criador, né? O criador André, não é o André do Aquarob, gente. Então, tava de máscara, ele também tava de máscara. Enfim, gente, não gravei eu falando, mas gravei o vídeo da loja dele e eu vou estar aqui mostrando pra vocês e falando por cima, tá bom? Então é isso, gente, vamos para o vídeo. Aí os teus peixes que tudo é de enlhagem ou não? 70%. Os que lá é só esses que estão misturados aí. Esses que estão mais misturados aí, né? É, que são os mestiços aí. Esses que são prata, né? É, os prata aí não são não. Só os verdezinhos aí, os negros, os vermelhinhos. Os pretos aqui tá top demais, mas custam... Aquele pleco mesmo que você quer colocar no escuro aqui, não dá pra render boi. Tu viu a cauda dele? Você não tá apertinho? Bom, gente, vocês podem notar que a água tá um pouco turva. Isso não significa que a água está suja. Tá bem? Aí tem muita biologia, você dá pra ver que os peixes tão bem ativos e tal. Né? Mas é normal. Todo criador que é criador mesmo, sabe que uma hora ou a outra a água vai tá um pouco mais turvazinha, né? Enfim, né? Eu peguei ele aí. Ele tava já na limpeza, né? Ia fazer a limpeza. E ele liberou espaço pra mim gravar. Tá bem? Mas isso não significa que os peixes não são saudáveis. Os peixes deles são muito saudáveis, gente. É melhor você ter uma água desse jeito aí, ó gente. Que vocês estão vendo. Do que você ter uma água pura, limpa, cristalinha. E não ter biologia. Entendeu? E não tá com o pH certo. Não tá fora dos parâmetros. Tá bem? Então já é uma dica aí, gente. Não é que a água está limpa, que a água é boa para o peixe, gente. Tá bom? A gente tem que ver que tem peixe que vive em lama, vive em lagos sujos. Tá ligado? Nesse aquário, gente, tem plátio, molinésia. Tá bem? Então tudo junto aí. Plátio, molinésia, tudo junto. Espadinhas também. Sem problemas nenhum, gente. Todos estão saudáveis. Inclusive ele me deu um casal de plátio, gente. Que eu vou tá mostrando no final desse vídeo. E aqui, temos os quínguos, né? Infelizmente a luz não estava a nosso favor. A luz da loja tá um pouco aberta e tal. Não estava dando pra filmar direito os quínguos. Tá bem? Mas eu fiz aqui. Eu achei uma filmagem aqui de cima pra vocês verem. Mais ou menos, né? São... Tem uns que já são adultos. Tem uns aí que são jovens. Tá bem? O aquário que ele criei é um aquário bem grande. Eu não perguntei quantos litros é. Creio eu que seja uns 100 litros por aí. Né? Se não for, deve ser aí perto. Meu amigo André aqui, gente. Tem muito peixe, gente. Muito peixe mesmo. Aqui só é a pequena lojinha dele. Aqui são os grupos, gente. De linhagem. Tá? Esses grupos aqui. Era que eu tava atrás. E adivinha? É claro. Ele me deu, cara. Um casal. Né? Hoje como já tem uma fêmea aqui. Ele me deu um trelo de macho. Pra me cruzar. Inclusive já cruzei. Já tô cruzando eles aqui, tá? Nesse vídeo já cruzei já. Tá? Enfim, gente. Ele tem uma infinidade de peixe. Tem carpa. Tem... Tem... Qualquer tipo de peixe. Você pode só estar imaginando ele. Tem na criação dele. Aqui só é a lojinha dele. Né? Não tem como ele trazer todos os peixes pra cá. Porque infelizmente o espaço é um pouco pequeno, né? Tem caixa aí que ele tem... Mais de 10 mil peixes. Entendeu? Então... Se você quiser... Entrar em contato com ele. Tira alguma dúvida. Ou então... Querer comprar algum peixe. Tá? Vou estar deixando o contato dele aqui na tela. Na descrição também tá o contato dele. Pode falar com ele. Vim aqui pelo Jaguar Hobby. Tá bem? Ele vai atender super bem. Não só porque você vai vir... Pelo meu canal, né? Porque o cara é muita gente boa, gente. Se eu tivesse demorado lá meia hora... Eu tinha saído lá da loja dele com uns 20 peixes ou mais. Cara, muito gente boa. Até presenteou até a minha esposa, né? Com peixes também. Que eu vou mostrar tudo no final do vídeo, gente. E esses aqui são os plates, né? Como eu tava mostrando na imagem. Tava falando por cima. Enfim, são os plates dele. Né? Você vê que eles estão bem ativos. Ele me deu também um casal de plates. Né? Eu vou tá aqui mostrando com a imagem super boa pra vocês verem. Aí, tá um pouco turva a água. Mas isso porque tá com biologia. Né? Então, você vê os peixes bem. Bem ativos. Todos tem bomba. Né? São muito ativos, gente. Os peixes dele. Deu até trabalho aqui pra mim fazer a... A... O equilíbrio de temperatura, né? Porque eles faltavam pro lado do saquinho, gente. Então, ativos que eles são. Aqui a ração, gente. Que ele usa, que ele vende, né? Muita ração. Né? Bem baratinha, gente. A ração dele. Eu vou tá até comprando agora ele. Né? Quando a minha acabar. E ele me deu duas porções de ração que eu vou tá aqui mostrando pra vocês. E gente que mora aqui na minha cidade, Jaguaruana. A loja dele fica de frente ao segundo grau. Não tem erro. De frente ao segundo grau. Todo mundo conhece. Tá? E quem não mora em Jaguaruana, mas mora em Fortaleza. Né? Aracati ou... Pelo Ceará aí. Entre em contato com ele, gente. Vou tá aqui deixando... A... O contato dele pra você estar... Tá tirando alguma dúvida. Ele faz envio aí pra sua cidade. Mas pra Fortaleza é certeza, gente. Eu não tive tempo pra perguntar quais são as cidades que ele faz envio. Né? Mas aqui em Jaguaruana ele tem a loja. E pra Fortaleza ele também faz envio. É só você tá encomendando os peixes a ele. Né? Que ele vai tá enviando pra você, gente. E você que não se encaixa em nenhuma dessa cidade, né? Mas que seja do Ceará. Entre em contato com ele, gente. Pelo WhatsApp. Tá? O cara é super gente boa. Pergunte se ele faz envio pra sua cidade e tal. Enfim. Tire dúvida aí com eles aí, gente. E vocês que estão curiosos por esses peixes aí. O nome do peixe tal. Aguardam, viu, gente. Que ele me chamou pra mim lá. O criatório dele. Então vou tá gravando. Vou tá falando o nome dos peixes e tal. Esse aqui, gente. É o casal de platos que ele me deu. Né? Muito top. Eu escolhi esses daí porque eu achei a cor bem interessante. Eu não tinha visto ainda dessa cor. Né? Eles são meio rajadosinho. Tem como se fosse prata. Né? Achei muito top. Ele me deu muito peixe, gente. Eu ia conversando com ele. E ele ia me dando mais um. Ia me dando mais um. Até brinquei com ele. Não, cara. Tá bom. Senão você vai me dar... Vou sair aqui com uns 30 peixes aqui na sua criação. Enfim, cara. O cara é gente boa demais. Demais, demais mesmo. Gostei muito dele. Né? No começo que eu tava atrás só do gupe. E ele tinha uns gupes muito top. Falei até que eu ia comprar uns a ele. Né? Ele fez questão de me dar o gupe. Né? Ele nem sabia que eu tinha canal. Eu fui falar depois. Né? Quando eu tava lá na loja dele. E quando eu tava lá na loja dele. Ele começou a me presentear aí com os peixes. Isso aí é um casal de king. Que ele deu pra minha esposa. Vou criar pra ela, né? Ela sempre quis ter os king. E ele deu, cara. O cara é muito gente boa, gente. E por isso que eu tô aqui postando aqui no canal. Ele nem sabia que eu tinha um canal. Por isso que eu achei tão interessante assim. Né? No começo. A partir de hoje o cara aqui vai ser parceria nossa aqui. Né? Tanto eu vou ajudar ele como ele vai ajudar nós. Enfim. Vou gravar. Vou lá na criação dele. Vou gravar um vídeo da criação dele. Que a criação dele lá deu pra me ver já que é bem top. Né? Ele me chamou pra me fazer um vídeo lá. Né? E aí, gente. Você tá vendo? É um... Dois platinhos que veio junto. Ele... Não. Pode deixar. Leve. É um platinho e um gupe aí. São alevinos ainda. Né? E quando peneirei aí e veio junto. Ele... Não. Leve, leve. E aí são as minhas molinés, gente. Ele me deu um casal de molinésia black. Eu vou tá mostrando também em outro vídeo. Eu vou cruzar. Todas as vezes aqui eu tô cruzando já. Nesse vídeo aqui eles já tão cruzando. Tá? Todos. Eu vou mostrar o resultado depois pra vocês. Tá bem? E depois também eu vou lá na criação dele, cara. Criação lá do André. A gente vai tá mostrando mais peixe pra vocês. Tem carpa. Tem não sei o que lá. Tem muito peixe, gente. Então, fica por dentro aí. Dê o like. Né? Dê o seu gostei aí pra gente. É... Se inscreva. Vai lá. Chame ele. Né? Pergunte se ele envia pra sua cidade. Troca uma ideia com o cara. Cara, é muito gente boa, gente. Tem planta. Tem folha de castanhola. Tem tudo, gente. Vai lá e confira lá, cara. Valeu. Fui. 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 Fui.